Oh, BigHead on the way Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My beloved E a Bruna tá envolvida nisso, mano Meu Deus do céu, velho Sério, a Bruna tá me desapontando, mano E agora, como é que eu vou fazer pra... Meu Deus, mano Ainda vou ter que salvar a Bruna junto? Meu Deus, cara, sério Eu não... Não tô acreditando nisso, velho Deixa eu entrar aqui logo na garagem Nossa, vou deixar a vanha aqui embaixo, mano Ah Estacionar aqui Ah Deixa eu subir aqui no prédio, mano Será que os meninos tão aí? Velho, como é que eu vou fazer pra fazer esse plano sozinho, mano? Não tem ninguém pra me ajudar Os meninos... Nossa, mano Deixa eu entrar aqui Ai, deixa eu bater na porta aqui, velho Será que alguém vai abrir essa porta ou será que ela tá aberta? Deixa eu ver aqui Ah, tá aberta, tá aberta Alô? É de casa Tem alguém aí? Caraca O que é? O que é? O que é? Só a voz do Jacinto, velho O que é? O que é, droga? Eita, ferro O Jacinto, caraca, mano Quanto tempo, velho Quanto tempo Caralho, mano Achei que tu tinha me abandonado, velho Porra, mano Como foi lá viajar lá, pô No aeroporto lá Caralho, mano Eu fui lá, velho Eu vi o... O... O Monkey lá, mano Com... Porra, primeiro... Primeiro eu queria te agradecer, velho Pela ajuda, tá ligado? Porra, tu... Agradecional, pô Primeiramente Foi o meu primo que te ajudou lá, tá ligado? Não falou não Ah, mano Mas, porra Você deu a moral, tá ligado? Velho Eu cheguei lá no aeroporto, mano E... Não tava acreditando no que eu tava vendo, velho Primeiro O Monkey chegou lá e começou a falar Que ia executar a segunda parte do plano Tá ligado? Tá ligado Ah, foi mal aí, mano Essa fumaça aí, velho Tem como desligar esse cigarro aí, não, mano? Desligar? Desligar o que, né? Não, de boa De boa, de boa Acho que dá pra aguentar Aí, mano Eu cheguei lá Ele começou a falar Que ia executar a segunda parte do plano Que ia ter que ir lá no... No cativeiro, não sei o que Aí, mano Eu já associei o meu pai, tá ligado? E falei, mano Tenho que fazer alguma coisa E ele tava lá com segurança Mó doidão Aí, velho Quando eu fui ver Eles já estavam com o avião Preparado pra sair dali Pra dar fuga Sério? E você não sabe quem eu vi lá, mano? Quem é que você viu? A Bruna, mano A Bruna tava lá com o Monkey, velho A Bruna? A Bruna, velho A Bruna tava com o Monkey, velho Ainda perguntou Ainda começou a conversar com ele lá, velho Eu não acreditei não, mano Tá ligado? Não acreditei Eu montei um carro pra ela Montei um carro meio foda de todos pra ela Como que ela fez isso? Pois é, velho Eu fiquei desapontado pra caramba Mas se liga Parece que eles tão indo num cativeiro Agora, mano Com duas vans pretas, tá ligado? Eu não sei se o seu primo te falou Mas ele falou que ia tá vendo tudo pro satélite Quando eu tivesse indo Mas, mano Esquece a parada Esquece tudo Esquece tudo Vamos partir pro segundo plano Plano B, certo? Esquece o plano A Esquece o primeiro plano Porque não vai dar certo, não A gente vai ter que partir pro segundo plano O segundo plano É lá no heliponto, certo? Lá no heliponto, velho Pera aí Sim, lá no heliponto É onde fica o helicóptero, aquela parada lá? É, isso mesmo, isso mesmo Tava ferro, velho Mas, pera aí Eu não sei pelo helicóptero, hein, mano Pode ficar sossegado Que a gente tem um piloto A gente tem um piloto particular, certo? Hum Deixa eu pegar aqui meu celular aqui Rapidão, calma aí Tranquilo, tranquilo Caraca, velho A sua chegou já Aparecer? Certo, certo Zeca Oi Acompanhe Tá Eita ferro E esses cara aqui Cabeça de águia, mano É, esses cara aí Tipo, vai ficar tampando o rosto Tá ligado? Tô ligado Tô ligado Tô ligado Olha, só vamos lá Porque O importante tá lá embaixo A avó está lá embaixo Pra levar nós A avó tá lá no aguarde Tá, vamos desse então Caraca, mano Esse aqui Esse aqui é o O seu amigo, velho Ele não falou nada até agora E aí, mano? De boa? Ele é meio muda Ele é meio muda e fanha Tranquilo, tranquilo E aí, como é que vai ser o negócio, mano? Que isso? Valeu que ele é meio muda e fanha Amanha, amanha, amanha Que isso, mano? Vai já Ixi A avó já está aqui Caraca, como é que eles vieram parar aqui embaixo, mano? Ei, mas essa avó Essa avó aqui foi a que eu vim, caralho Eles desceram pro lugar secreto Sim Ah, tá Essa vai mesmo que você vai lá Certo, certo E eu vou com eles até onde, mano? Até o heliponto agora? É o seguinte Você vai com os gaviões, certo? Chama eles os gaviões Não chama de outro nome, não Gaviões Gaviões Nem sei o nome verdadeiro deles Nem o rosto verdadeiro deles Essa máscara é tipo o goldado no rosto deles Sei lá que... Caraca, cabreiro, hein, velho Cabreiro, cabreiro Eles vão te levar lá pro heliponto com essa avó E lá vai ter dois minutos te esperando, certo? De helicóptero Certo Certeza, né? Hum E você se apresenta com o seu nome atual Que é o Seca, né? Certo E já vai liberar a entrada do helicóptero Para partir para o pouso Beleza, beleza Eu já sinto, mano Valeu mesmo, mano Pela ajuda que você tá me dando, tá ligado, mano? Nunca vou esquecer disso aí, mano Na moral Fica tranquilo Só parte pra missão nova Porque senão o plano B também vai dar errado Tranquilo, tranquilo Mano Tu colocou alguns radinhos dentro daquela van, tá ligado? Só pra... Se precisar se comunicar, mano Tem um radinho dentro da van E tem um radinho que fica embaixo do banco lá do helicóptero Que eu pedi pra eles colocarem Beleza, Jacinto Valeu, mano Falou aí, ô... Mudinho Falou Falou Opa, tudo bom aí, gaviões? Beijo pra você Então Parece muito preparado, não é mesmo? É... Preparado, preparado eu não tô não, né? Mas... Tomei com a garganta ruim, velho Tomei com a garganta ruim É, deu de perceber, deu de perceber A gente já vai agora, já? Sim, sim Você vai me dirigindo Pode ser? Eu vou dirigindo? Tranquilo, tranquilo Caraca, velho Não sei nem qual é que os dois que tá falando ali Os dois tô de máscara Tranquilo Ah, você tá fiel E aí, você... Ah Como é que vai ser? Aí você vai chegar lá no heliponto, sabe? Ah E vai ter uma outra equipe em nosso lado Os gaviões dois Beleza? Certo Que são os pilotos lá, é? Isso, isso Tá Eles que vão partir com você nessa parte do plano, sabe? Aham A gente tá indo mais ou menos só pra dar aquele apoio Porra, mano, mas aí vocês... Tá, tô ligado, tô ligado Mas aí a gente vai chegar no heliponto e... Sim Vai ter dois helicópteros Tu vai em um e a gente vai no outro pra apoio, entendeu? Ah, tô ligado, tô ligado Não, de boa, de boa Nossa, velho Será que pode ir? Velho, eu vou cortando aqui, demorou? Não sei se se importa aí Pode ir, pode ir Segura aí, então, hein? Segura aí, mano Tá muito de boa aqui, pode ir Caralho, vou acelerar isso aqui, velho Já tá amanhecendo já Ah, velho, já tá amanhecendo E aí, pode ir pra direita aí Pode ir pra direita aí Isso Caraca, mano Nossa, já tá de dia já Pode, pode passar aqui na sua catraca aqui mesmo Pode, pode sim Pô, tem um helicóptero ali, aquele ali? Isso, isso Caralho, mano, caralho Esse negócio que vai ser doido, hein? Estou sonar aqui Isso aí, gavião E agora, e agora, mano? E agora? Fica, fica aqui abrinho Que eu vou ali conversar pro piloto Tranquilo, tranquilo Tranquilo Caraca, velho? E aí, mano, tranquilo? Tranquilo, mano? Você é o gavião, um gavião branco, mano Olha, da hora Ou, deixa eu te perguntar aqui, velho Já que o seu amigo saiu, que parece ser muito bravo Quem são vocês, velho? Nós somos um grupo Nós somos um grupo de motos aí E o Jacinto nos informou da situação aí A gente ficou sabendo da A morte do seu pai aí E a gente vai te apoiar nessa missão Sério, mano? Caraca, velho Grupo de motos? Caraca, que da hora Porra, mas por que vocês usam essa máscara aí, velho? Com a proteção de identidade, entendeu? Caraca, que cabreiro, velho Que cabreiro Nossa, da hora Mas agradecendo aí, então, mano Já que vocês vão me ajudar aí na parada, tá ligado? Não, tranquilo Show de bola Moralzinho Tamo junto, mano Valeu mesmo Vocês são os gaviões, né? É isso mesmo Caraca, os caras são cabreiro O teu amigo tá vindo ali Opa, e aí? E aí, o que que tem? Aí tá tudo certo lá, pô Na depós É o seguinte Eu esqueci aí De avisar Mas eu já sinto Falou pra pericultir Lá no meu helicóptero Ah, é Tá sem os helicópteros Tá faltando um helicóptero aqui, né? Não, não, é Mas é pericultir Lá no meu helicóptero, não entende? Vamos acompanhar ele? Isso, isso Vamos, vamos Então, bora A gente já vai deprindo, já? Já, já O Pelo já tá ali na Tá, ele tá ali nao O esquema Opa, e aí? Tudo bom, senhores? Tudo bom Tudo bom Tranquilo Beleza E aí Show que vai? Sim, sou eu mesmo Sou eu mesmo Sou eu mesmo Caraca, mano Vou subir a bordo aí, ok? Já pode? Já pode? Vai lá, do lado do piloto Vai lá Do lado do piloto É, velho Vai lá Caraca, velho Caraca É, Gabriel branco Tá aí, do lado Eu tô ficando em helicóptero, mano Que da hora Coloca os cintos Aperta e não tire por nada, ok? Coloca os protetores Olico lá É, rádio comunicador Que a gente tá pronto pra decolar Tá ok, tá ok Já coloquei o cinto aqui, hein? Ó, pra você conversar Com o seu 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 contato aí, ó Tem um Tem um radinho Debaixo do banco aí, ok? Aqui embaixo? Desse banco aqui? Isso Tranquilo Pra você conversar com o seu contato É só pegar ele aí Tranquilo, tranquilo Peguei aqui o radinho Liberado Pode ir Liberado Pode subir Nossa senhora, velho Eu não cansei de helicóptero, mano Não cansei de helicóptero Relaxa, relaxa Caraca, velho Rapaz, deu uma dica Não olhe pra baixo Tá ferro, mano Eu já olhei, velho Eu já olhei Eu olhei isso Tá subindo muito alto Ainda bem que vocês aí Atrás são aves, né? Meu Deus Tá muito engraçadinho, né? Cara, pro meu gosto Ô, piloto Chou ruim, meu parceiro Chou ruim? Eu faço assim, ó Eita ferro, eita ferro Que isso, doido Que isso, doido Vambora Consegui Consegui Caraca, velho Pra onde a gente vai, hein, piloto? A gente vai pra um lugar Um pouco escondido, entendeu? O seu contato me passou Tá aqui no GPS A localização A gente vai pra um lugar Um pouco escondido Opa O que que foi isso? E... É o treinamento ali, ó Aí... Deixa eu te falar Foi me passado também Que tem duas vans pretas lá Entendendo? Não, eu sei Eu sei quais são as vans Assim que você localizar As vans pretas A gente vai pousar O helicóptero E a gente vai seguir Com a terceira parte do plano Terceira parte do plano? Exatamente Ô, 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 gaviões Vocês não me falaram Que tinha uma terceira parte Do plano, não Hum E tu achava que ia ser o que, doido? Ai, caraca, velho Mas não é simples assim, não É Caraca, mano Caraca, velho Terceira parte do plano, mano Que que eu vou fazer agora, velho Que que eu vou fazer E vocês não iam me falar Dessa terceira parte do plano Quando, velho? A partir do momento Que a gente chegasse no local, né Pra tu não ficar com medo Nossa senhora O helicóptero tá descendo demais, velho Tá descendo demais Eu só não falei antes Porque eu vi que tu tava muito em tremor lá E se eu falasse antes Eu tinha certeza Que tu ia dar pra trás No plano, rapazinho Caraca, mano Vocês são Aí como a gente ia tá aqui no helicóptero Em volta, entende? Pô, sacanagem isso aí, mano Sacanagem isso aí, velho Nossa, mano Ué, rapaz Tá com o medinho aí Cuidado com essa montanha aí, piloto Cuidado com essa montanha Tô com medo não, caralho Tô com medo não, mano 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 É aqui embaixo? Exatamente Caraca, deixa eu procurar as vãs aí aqui Você vai precisar virar um pouco esse helicóptero aí Ó, acho que eu vi elas ali Eu me ensinava o meu chegado Acho que eu vi elas ali Quer que eu pulo daqui? Não, não Que isso? Não faz isso não Faz isso não Aí se eu pego o volante aí Não, não, não Não, não Que isso? Acho que eu vi elas ali Acho que eu vi elas ali, hein Consegui identificar as vãs? Consegui, consegui, consegui Tô vendo as vãs pretas Estão ali embaixo, estão ali embaixo Ó, que positivo Tá Ó, eu acho melhor você pousar Num lugar mais aqui na praia Tá vendo ali embaixo? Pousar ali na areia Pousar ali na areia É, pousar ali na areia Nossa, mano Caraca, velho Você sabe pilotar mesmo isso aqui, mano? Você tá pousando igual um doido aqui, mano Vai ficar na sua boca Que isso, ué? O cara não sabe pilotar não O cara não é O cara não é É pra você trocar o cara É É pra você agora Primeira vez que eu tô Obrigadão aí, viu, piloto Eu te amo Caraca, deixa eu Deixa eu só Tentar pegar aqui no rádio E falar com o Jacinto Ai, vou ligar aqui, pô Pro Jacinto aqui Pera aí, rapidão Vou tentar ligar pro Jacinto aqui, hein Rapidinho Boa sorte aí Caraca, não tá atendendo aqui não, galera Não tá atendendo aqui não, mano Ah, até o Sherlock Holmes, né, rapazinho Pô Ué Não tem sinal não Ué, como assim, Duny? Aqui não tem sinal de telefone não, rapaz Aqui é só via rádio Caraca, eu precisava falar com ele Beleza, beleza, mano Tranquilo, sem problema Aí Me liga O resto da rapaziada já tá lá no Portão Norte, beleza? Lá na frente, lá? Isso, isso Tá, tranquilo E aí, a gente vai entrar por onde aqui, mano? Por aqui, ó Por aqui, ó Segue aí, segue aí É muito cercado isso aqui Chegue aí, mano Falou, piloto Falou, piloto Boa sorte na missão aí, hein Chegou outro gavião ali, ó Chegou outro gavião ali, hein É, deve ter vindo de barco Deve ter vindo de barco Chegue aí Nossa, mano Caraca, olha o tanto de gavião, velho Pra aqui, ó Caraca, esse negócio aqui não vai dar ruim não, hein Como... Não, não vai não Fica aí, ó Será que tu vai conseguir? Acho melhor a gente subir mais um pouco, hein É, aqui é muito alto Caraca A gente vai ter que subir mais ali, ó Tá vendo aquela grade ali? Acho que dá pra gente pular ela Acho que ele vai... Acho que aqui vai ficar muito na cara, sabe? Aham Vamos ver, vamos ver Caraca, eu não queria falar nada não, hein, mano Mas eu tô... Tô com medo disso aqui, hein, velho Não tá com medo Quem tem medo, eu não tem, filho Aqui, aqui dá Eu tô com medo, velho Sinceramente Aí, vira o rosto aí, vira o rosto aí, rapaziada Como assim? Por quê? Eita, ferro O cara tá soldando ali, mano Olha pra cá não, olha pra cá não Tranquilo, tranquilo Nossa senhora, velho Aí, aí, aí Caraca, essa porta aqui deu certo, eita Eita, ferro Saber, saber, saber Vem por trás aqui, vem por trás aqui Vem no... Vem no chuveiro aí Vem no chuveiro aí, rapaziada Ô, mano Será que vai ter segurança aqui, velho? De certo, né, mas o pessoal tá lá na frente já tomando conta lá Nossa, esse negócio aqui é muito grande, velho Sim, aqui é gigantesco, né? Um tanto de pássaro aqui Opa, 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 opa Ok, ok As vans ali, ó As vans aí, ó Fica na contenção aí, hein? Tranquilo, tranquilo Cadê os gaviões aí? Tá aí Vem, tio, velho Pelo jeito Os servidores estão Deve estar dentro da razão Ué, mas como é que a gente vai pegar eles, então? Nossa, tem um ali, tem um ali, tem um ali Opa, opa, opa Abriu o portão, mano Acho que a gente é Caraca, velho É Ó, tá servindo essa ali, ó Como é que a gente vai pegar ele? Vou ter que vir aqui por cima? Ah, eu tô olhando pra escada Vem, 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 vem Vem, vem, vem Pegue ele, pegue ele, pegue ele E aí, doidão Toma Eita ferro Caiu, caiu, caiu Saiu da van aqui, saiu da van aqui Acho que é ele, velho Vai Tem que me dar um aumento quase disso Meu Deus do céu Que droga Eita ferro Esse cara é surdo, é doido Eu acho que ele é, mano Peraí, peraí Eu vou tentar pegar ele, vou tentar pegar ele Peraí Barulho esse Toma Ai, ai Acho que ele caiu direto, hein Eu me acho Caraca, qual será que é dessas mãos aqui? Ô, doidão, né Deita aí, doidão Aqui, a Bruna, aqui, ó Aqui, a Bruna Caraca, Bruna Abre a porta, abre a porta Abre a porta aqui, gavião Abre a porta aqui Oi, Zeca Oi, Bruna Caramba, velho Desce, desce, desce Caraca, você tá bem, Bruna Bem notou, né Mas tô aqui, né Caraca, Bruna Bom ter te encontrado Mas Tá tudo certo Tá tudo certo Só me dá um espaço aqui Só me dá um espaço aqui Só pra conversar com ela Aí, ô Bruna Eu vi, mano Eu vi você com o Monkey Lá de papinho com o Monkey Tá ligado? Não, Zeca Você falou Eu não sabia que você tava com ele, Bruna Você Peraí, Bruna Você fez tudo isso Você me deu carro Me chamou pra não sei o que Tudo isso, velho Só pra me derrubar, cara Eu tava te ajudando Fazem de tudo pra me derrubar Que me ajudando, Bruna Você tava com o Monkey, velho Calma, calma, calma Você não falou nada, Bruna Sabe seu pai? Sabe seu pai? O que que tem? Cadê ele, na verdade, hein? Cadê ele? Isso é o problema, Zeca Calma Não, Bruna Não tem problema Eu vim aqui pra salvar ele Eu só vim aqui Pra ajudar seu pai E você Que ajudar, Bruna? Você tava de papinho com o Monkey Você acha que eu não vi lá no aeroporto? O que que tá, Zeca? O Monkey, ele tava com o plano de fugir da cidade Eu sabia tudo E a partir daí Quando ele soube Ele me manteve aqui E a plena filha Você sabia tudo E não me falou, Bruna Zeca Bruna, eu tô Sinceramente, Bruna Que o meu primo esteja vendo isso aqui Pra ele ver como é que você é Entendeu, Bruna? Não, não, Zeca Sinceramente, Bruna Sinceramente Você tá me deixando muito desapontado, velho Cadê meu pai, Bruna? Zeca O Monkey matou seu pai Como assim, Bruna? É Depois que ele subiu Ó, não para de brincadeira não, hein, Bruna Para de brincadeira, hein Eu tô falando sério Procura seu pai aqui em toda volta, então O Monkey matou ele, Zeca Meu pai Meu papai Eu não ganhei Eu Eu tinha desavesso com ele Mas não ganhei meu pai Bruna Bruna Pode falar Cadê meu pai, Bruna? Ele morreu, Zeca Não 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 foi culpa minha Eu tentei fazer de tudo pra ajudar Bruna O que que eu fazia? Eu não ganhei de ironia Oh, Bruna Sai de perto de mim, Bruna Tá de perto Tá de perto de mim Ai, meu pai Zeca, Zeca O que que foi, duelo? O que que foi? Tá aqui do outro lado Vamos, vamos, vamos Tá na hora do Daqui a pouco vai O que que eu fiquei sabendo que meu pai morreu Doce Mano, depois tu chora por isso Mas a gente tem que sair daqui agora Entra aí, vai Caramba Caramba Vai embora, viu, Bruna Não fala mais comigo Não me encontro nunca mais, hein, Bruna Não, Zeca Não me encontro nunca mais Aí, caminhões Aí, caminhões Vai um coelhão na mão da frente E o outro vem aqui Bora, vamo, 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 vamo Bora, vamo, vamo Bota um lá na mão da frente lá, ó Caramba Não, não, deixa isso Vamos em duas voltas Não deixa muita atenção Nossa, tá tocando alarme aqui Corre, corre, cara Corre Nossa senhora, velho Você não sabe o que que eu descobri aqui, cara Porra, vim aqui, vim aqui, mano Você resgatou e meu pai morreu, velho Sério, velho Sei quantas coisas, velho Sei quantas coisas O cara matou meu pai, velho Calma aí, rapaz Fica calmo, hein Boa, velho Sério, sacanagem isso aí, entendeu Mano, vamo vacilo, mano Vamo vacilo Os meus pesos, meu sentimento aí Tranquilo Cadê Os seus amigos, eles não estavam por aqui, não? Sim, sim Eles vão aparecer já, já Caraca, velho Caraca, tá tocando alarme, mano Tô com medo desses caras virem atrás, tá ligado? Não, sim, sim Não, pode ficar tranquilo Que vai dar tudo certo Nossa senhora, mano Nossa senhora, velho Ai, mano Nossa Eu só não acredito que isso aconteceu, mano A Bruna me enganou E tudo isso aconteceu Eu cheguei tarde demais Fiz tudo Fiz tudo na hora, mano Fiz tudo na hora Pra não acontecer isso, velho Tudo na hora Pra não acontecer isso, tá ligado? Fiz tudo certinho Pra não dar merda, mano Pra não dar merda E aconteceu o pior das coisas Foi meu primo Agora é isso Acho que eu não vou aguentar mais, velho Acho que eu não vou aguentar mais Esse tipo de coisa, mano Vou ter que parar com esse negócio de corrida Ai, cara Eu não acredito Eu fiz tudo que ele me pediu, sabe? Fiz tudo que ele me pediu E agora Deu isso, velho Muito vacilo Tchau 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 Tchau